Boa tarde, obrigado pela presença. Eu queria fazer um rápido balanço a pedido do presidente Lula, desses três dias de sua permanência e participação aqui em Nova Iorque para a abertura da 78ª Assembleia da ONU. Desde segunda-feira, o presidente manteve encontros bilaterais com um número grande de chefes de Estado e de governo. Vou citar para não esquecer nenhum. Ele esteve com o presidente da Suíça e também com o presidente da Áustria, o primeiro-ministro da Alemanha, da Noruega, Palestina, Estados Unidos e agora acaba de ter um encontro com o presidente Zelensky da Ucrânia. Além desses, ele também está se encontrando neste momento com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde e ainda receberá o presidente do Paraguai, volta das seis da tarde, antes de partir para o Brasil. Ele está regressando esta noite. O presidente recebeu cerca de 60 pedidos de encontros bilaterais nesses dias. Desses 60 pedidos, pelo menos 50 eram de chefes de Estado e 10 de organizações internacionais das quais o Brasil participa. Algumas agências da ONU, inclusive. Desde a sua posse, o presidente Lula já esteve com 55, com chefes de governo de Estado de 55 países diferentes. Isso em menos de nove meses, o que é quase uma marca de um terço dos Estados-membros da ONU. Em 55, a grosso modo, praticamente chega a um terço do total dos membros da ONU. Isso representa o grande esforço que ele tem feito de diplomacia presidencial, que vem cumprido com o objetivo de tirar o Brasil do isolamento em que o país se encontrava nos últimos anos. E ele reconstruiu as relações com o mundo, não só com os países da vizinhança imediata, mas de toda a América Latina. Já fez visitas à África, já visitou o presidente dos Estados Unidos, a União Europeia, já esteve na China. Enfim, retomou um diálogo político, um diálogo diplomático de alto nível, reinserindo o Brasil no cenário internacional. O discurso dele na ONU foi um discurso muito importante, muito forte. É um discurso que se centrou em três temas principais, que o primeiro deles eu diria que é o combate à desigualdade e a indignação com a desigualdade. Desigualdade dentro dos países, as mais variadas, desigualdade de condições de trabalho, de oportunidades, de educação, de saúde, enfim, de moradia, todo tipo de desigualdade, mas também desigualdade entre os Estados. Por isso, ele propugna pela reforma da governança global e falou muito diretamente no seu discurso, no seu pronunciamento, sobre a necessidade da reforma da governança global, especificamente do Conselho de Segurança da ONU e dos organismos financeiros multilaterais. Em seu nome, eu participei também no importante encontro de um diálogo da CELAC, da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, com a União Africana. Bem, e quanto com relação também aos demais temas do discurso do presidente, não se pode esquecer que ele fez, deu muito destaque para a questão do meio ambiente e mudança climática e também da transição energética. O presidente também dedicou atenção ao esforço para concluir a negociação do acordo do Mercosul-União Europeia e para dar sequência ao diálogo político da América Latina. No meu nível, participei de reuniões com muitos chanceleres também dos países presentes aqui nessa ocasião da abertura do debate da Assembleia Geral da ONU. E participei, hoje pela manhã, de uma reunião também do Conselho de Segurança, em que foi discutida uma reunião convocada pela presidência albanesa para discutir justamente a questão da Ucrânia. Bem, participei também de uma reunião dos BRICS, logo após essa reunião do Conselho de Segurança, em que foram examinadas as questões da implementação, da expansão do grupo. Fizemos também, eu tive também outras reuniões bilaterais, como Japão, Uzbequistão, França, farei ainda, México, Croácia, Arábia Saudita, Irã e Rússia. Bem, a partir de amanhã, participarei em uma reunião do G4, que congrega a Alemanha, Índia, Japão e Brasil, para discutir a reforma do Conselho de Segurança. Esse é um grupo que já se reúne, um grupo formado já há muitos anos, há cerca de 15 anos, para promover o debate sobre a reforma do Conselho de Segurança. Ainda teremos, nesses dias, até sexta-feira, teremos uma reunião do IBAS, que é o grupo formado pela Índia, Brasil e África do Sul, que é um grupo de coordenação para o debate ambiental entre esses países, para as questões sociais e para a consertação política. Bem, além disso, vocês acabaram de ver a saída daqui do presidente Zelensky e do ministro do exterior, Dmitry Kuleba, com quem eu já tinha me encontrado pessoalmente em fevereiro, à margem do seminário, da conferência de segurança de Munique, também já tinha falado com ele, pelo menos duas vezes por telefone, e sobre essa reunião dos presidentes hoje, eles conversaram sobre assuntos de interesse bilateral, conversaram sobre reforma da governança global, aliás, hoje, na sua apresentação no Conselho de Segurança, o presidente Kuleba defendeu a reforma do Conselho de Segurança e de outros órgãos da ONU, uma reforma semelhante, em suas linhas gerais, a que o G4 vem defendendo. Foi um encontro muito importante, houve um entendimento mútuo muito bom, Então, ambos os presidentes deram instruções aos seus ministros do exterior para continuar trabalhando em temas bilaterais e temas multilaterais e continuar discutindo a questão da paz e também decidiram, o presidente Lula informou, o presidente Kuleba, que o seu representante especial, o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, continuará a participar das reuniões do chamado processo de Copenhagen. Já houve uma reunião em Copenhagen, justamente, houve uma segunda reunião em Geda, na Arábia Saudita, e o presidente Zelensky agradeceu a informação de que o Brasil continuará a participar deste esforço pela paz. Não só desse, mas de qualquer outro informado pelo presidente Lula que todos os esforços que visem a negociação e a paz, o Brasil estará presente. Então, poderia também dizer rapidamente que o presidente discutiu com os seus pares do Mercosul a questão do acordo Mercosul-União Europeia e que eu participei de uma reunião promovida pelo Brasil, que está na presidência do Mercosul até dezembro, promovi uma reunião dos ministros do exterior do Mercosul para discutir o estado atual das negociações, onde estamos e para onde vamos caminhar. Só confirmando que já, em fins da semana passada, enviamos à União Europeia a nossa primeira reação à proposta de side letter que havia sido enviada em março pela União Europeia e que há um esquema de negociação estabelecido online, semanalmente, também alternado com reuniões presenciais no Brasil ou em Bruxelas, visto que o Brasil preside o Mercosul nesse momento, e em Bruxelas na sede da União Europeia. Então, são esses os relatos, nos meus contos principais dos compromissos tidos pelo presidente da República, em segundo lugar, os meus. e, então, procedo agora à parte das perguntas. Samuel Pancha, do Metrópolis, pergunta, Fusca, não ônibus, conforme... Ministro, boa tarde. Nos últimos meses, na verdade, nós tivemos uma série de deparações de representantes do governo brasileiro sobre a guerra, que, para não dizer que são erradas, elas são, no mínimo, controversas. Nessa reunião de hoje, o que o presidente Zelensky pediu a Lula e o que Lula ofereceu a Zelensky, o que de concreto saiu dessa reunião entre os dois? Olha, eu acho que essa reunião foi muito importante, porque foi o primeiro contato pessoal dos dois. O presidente já tinha falado por telefone com o presidente Zelensky e já tinha falado por videoconferência também. Não acho que houvesse declarações desencontradas. O que houve hoje foi, como eu disse, um entendimento mútuo, muito bom. O presidente Zelensky explicou todas as suas posições, não só com relação, o tempo todo da reunião não foi dedicado a falar apenas de guerra, falamos das relações bilaterais e da reforma da governança global. Mas, no que diz respeito diretamente à questão da guerra na Ucrânia, o presidente Zelensky expôs sua posição e sua visão da situação, o presidente Lula perguntou como ele via a situação e como poderia evoluir, foi uma troca de informações muito boa, muito transparente e num clima de entendimento mútuo. Não há, de forma alguma, nenhum desentendimento entre os dois chefes de Estado. E concordaram em continuar com esse diálogo, quando for possível, nas ocasiões que tiverem de se encontrar, mas, sobretudo, instruíram a mim e ao ministro do exterior ucraniano para continuarmos em contato com, aliás, temos feito, porque eu estive com ele em Monique, falei com ele várias vezes e falamos, inclusive, na semana anterior, na semana passada, sobre esse encontro. Combinamos o encontro, como que ia ser, como que ia acontecer e, ao chegarem aqui, nós escolhemos um dia e um horário que fosse adequado para as duas partes e realizamos esse encontro, que, na minha visão, foi muito positivo. A questão do Tribunal Internacional e do Presidente Putin foi abordado? Não, não, não. Fernanda Perini foi de São Paulo. Ministro, visto que o Rio de Janeiro está terminando com o Zelensky e que a posição do Brasil é de neutralidade, um conflito, existe agora a perspectiva do Presidente Lula se encontrar com o Presidente Putin? Sim, olha, o Presidente Lula já se encontrou inúmeras vezes no passado com o Presidente Putin. Se houver, quando se houver essa possibilidade, eu não tenho dúvida que se encontrarão. E o Presidente Lula deixou muito claro que ele está aberto a discutir e a conversar com quem quer que seja, com vistas a promover um entendimento entre as duas partes, de forma que se possa começar alguma conversa direta entre as duas partes envolvidas, e com o apoio de outros países, para se buscar um caminho para a paz. A Rússia chegou ao Federal do Brasil? A Rússia chegou ao Federal do Brasil, pedindo-me a ganhar um ponto? A Rússia tem todo o diálogo também aberto com o Brasil. O Presidente Lula já falou, que eu saiba também, duas vezes com o Presidente Putin. Eu tenho contato com o ministro Sergei Lavrov, inclusive já o recebi no Brasil, e ainda vou me encontrar com ele aqui também. Portanto, nós mantemos, o Brasil dialoga com todos, nós mantemos canais abertos com todos os países, e estamos dispostos e prontos a ouvir todos os lados, e nesse caso específico, os dois lados, para ver aonde se pode encontrar um ponto comum que permita que se comece a conversar sobre paz. Aline Bronsardi, Agência de Estado. Ministro, na área do lateral com o Presidente Joe Biden, foi conversado sobre valores, o governo americano prometeu 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, mas esse valor não vai se aprovar pelo Congresso americano. E mais, houve alguma contrapartida em relação ao Brasil ter acesso ao projeto de Inflation Reduction Action, de repente alguma contrapartida financeira por meio deste projeto? Você me desculpa, esta pergunta eu não posso responder, porque eu não estive presente no encontro. Eu estava na reunião do Conselho de Segurança na ONU, e depois estive na reunião dos BRICS, promovida pela Rússia justamente, e depois tive que voltar a pé da ONU até aqui, porque o trânsito estava absolutamente bloqueado, cheguei em cima da hora, e eu não tive tempo de conversar com o Presidente, ou com os meus colegas que tiveram presença. Eu não sei, não conheço, com toda sinceridade, não sei o que foi tratado. Saberei como me informar, depois posso responder. Eduardo Barão não está, né? Jack Nichols. A gente tinha, eu tinha combinado de fazer a pergunta, mas eu não sei se faz sentido, porque era uma pergunta também sobre a bilateral com o Biden, então eu acho que eu posso voltar à questão da Ucrânia, que vai fazer mais sentido aqui. Chanceler, houve por acaso uma exposição do Presidente Lula sobre o que ele entende que seja, por exemplo, o ideal em termos de clube da paz, que foi uma proposta que ele defendeu, mas nunca chegou a detalhar, e há uma perspectiva de uma construção, outra que não seja de Copenhagen, e para um diálogo aberto, possível, mediado entre o Pússia e o Pússia e o Pússia. Olha, nunca houve uma proposta desse chamado clube da paz, eu ouvi isso em vários pontos, na imprensa e tudo, mas o Presidente nunca propôs uma coisa desse tipo com este nome. O que ele sempre disse é que ele ouvia falar muito de guerra, e que ele queria começar a ouvir falar de paz, e que ele estaria disposto a fazer todos os esforços possíveis para se chegar à paz. A conversa foi num tom amistoso, o Presidente falou da experiência dele pessoal, inclusive, como líder sindical em que negociou tantos anos, ele disse que ele acredita firmemente no diálogo e da negociação, que sem diálogo e pré-disposição para o diálogo e negociação, não há saída. E ele insistiu muito nessa questão, dizendo ao Presidente Zelensky que está disposto a integrar qualquer grupo com outros países que sejam escolhidos pelas duas partes, ou até não integrar. Ele disse que se escolherem países que não tenham o Brasil, não tenha, não há nenhum problema. Nós queremos promover a possibilidade do encontro de paz. Participar é outra coisa, em outro momento. Podemos, sim, ser convidados a integrar qualquer grupo e estaremos, como estamos nesse processo de Copenhagen, também poderemos participar de outro qualquer que seja criado. A grande preocupação do Presidente Lula foi no sentido de buscar a paz para acabar com o sofrimento que existe, com a guerra, com as mortes, com a destruição, que evidentemente tem que chocar a toda a humanidade. Ele se referiu ao fato de que há fome no mundo, que há mais de 800 milhões de pessoas com fome, e que tudo que é gasto em armamento, ele se investido em ações sociais, em ações para combate à fome, o mundo teria uma outra situação hoje em dia. Mas ele reafirmou ao Presidente Zelensky a posição muito clara e constante do Brasil, desde o início do seu governo, de que o Brasil condena a invasão territorial, o Brasil defende os princípios da Carta da ONU, e que quer, por todas as formas possíveis, promover um diálogo para a paz. Posso fazer uma palavra rapidinho nessa questão, porque o Presidente Lula chegou a dizer em dado momento que a Ucrânia não poderia querer tudo o que o Zelensky interpretou naquele momento, como se ele tivesse que fazer alguma sessão de território para que se chegasse a paz, o que o governo ucraniano rechaça. O Zelensky parece disposto nesse momento na conversa, ele mencionou, está disposto a negociar, inclusive, servendo território? Não, não se entrou nesses detalhes, porque isso é detalhe da negociação e isso diz respeito diretamente à Ucrânia e à negociação com o outro lado, que é a Rússia. Não se discutiu condições, não se discutiu nada, e o Presidente Lula não quis entrar e não teria por que entrar em detalhes da negociação, que diz única e exclusivamente, tem relação única e exclusiva com as duas partes envolvidas. O que ele insistiu muito é na negociação, na predisposição de ouvir o outro lado, sentar e de se promover algum tipo de entendimento que minore o sofrimento das populações e as mortes dos dois lados, que já são muito elevadas. Muito obrigado, pessoal. O ministro tem que subir para a unidade. Continuo agora. Muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. Está aí. Esse foi o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, falando com os jornalistas sobre as agendas cumpridas pelo Presidente Lula e também por ele hoje em Nova Iorque. Principalmente o encontro do Presidente Lula com o presidente norte-americano Joe Biden e também o encontro de Lula com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky e também do primeiro ministro de Relações Exteriores, ucraniano Dmitry Kuleba.